Qual será o carro mais caro do mundo? Bom, agora quem ocupa o primeiro lugar nesse mercado mais que exclusivo é a tradicional Rolls-Royce. E ter muito dinheiro não é o bastante para ter um deles. Vejam por quê. Qual é o carro mais caro do mundo? Todos os entusiastas do meio automobilístico já se perguntaram isso um dia. E na última semana, a Rolls-Royce anunciou o exclusivíssimo Boat Tail. Somente três unidades vão ser produzidas e uma delas já tem donos, Beyoncé e Jay-Z. De acordo com a revista Forbes, o casal mais poderoso da indústria musical já comprou um dos modelos mais luxuosos da história. Como já diz o nome, o Boat Tail tem inspiração náutica, com linhas elegantes como nos iates de luxo. A lataria recebe cuidados especiais feitos à mão por uma equipe especializada. E na traseira, um painel de madeira e aço lembra um deck, o grande destaque do veículo. Com abertura em estilo borboleta, o deck abriga um luxuoso jogo de jantar completo da marca Christoffel, com todas as peças feitas de cristal, porcelana e prata. E para gelar o champanhe, há duas mini adegas no porta-malas. O veículo ainda carrega mesas de coquetel, que giram para fora da carroceria, assim como um guarda-sol, que sai do centro do modelo. Segundo a montadora inglesa no site oficial, a ideia nasceu para ser um contraponto ao luxo industrializado. Sob o capô, o carro britânico esconde um motor a gasolina V12 biturbo, com até 608 HP. O preço, claro, é espantoso. 20 milhões de libras esterlinas. Aproximadamente 145 milhões de reais em uma conversão direta. E a Amazon Prime Video não traz tantas novidades nesta semana. Mas, em compensação, os títulos que vão desembarcar na plataforma devem agitar a semana dos assinantes. Vejam. Empoderamento, música urbana e um grupo de meninas dispostas a fazer tudo para ter sucesso no mundo da música. A primeira temporada de Latin Flow, produção da MTV latino-americana, chega ao Amazon Prime Video nesta semana. Você vai poder acompanhar de perto o sonho dessas artistas, que querem virar superestrelas. E se prepare para ouvir ainda muito espanhol sendo falado na plataforma de streaming, com a chegada de dor e glória ao catálogo. A mais recente produção do consagrado diretor Pedro Almodóvar traz Antônio Bandeiras como Salvador Malo, um diretor de cinema em declínio. Confira mais detalhes no nosso site, olhardigital.com.br.